e aí é bem bom mesmo eu tenho mais uma roça de capim é bem legal vou carregar aqui do feijão que maravilha associado com o capim olha meus amigos coisa mais linda não é certo eu acabei de falar para vocês é só aqui na altura né olha tem alimento para o gado tem alimento para o consumo esse capim também ali ele mete ele na forrageira né e faz o silo é isso aí meus amigos nós vamos encerrar aqui né hoje tem várias cisterna né eu mostrei ali ó vários pés de fruta então vai encerrar por aqui se você gostou aí do nessa linda propriedade é em contato conosco aí certo é em contato que a gente faz negócio ok documento da hora viu toda desenrola da zinha bem top mesmo essa daqui é uma das grandes maravilhas que como eu sempre falo e sempre tem mostrado né também preço bom preço bem bom acessível né certo ó a vista quando a gente começou a gente vai fim dar o vídeo é um forte abraço a todos vocês né que deus abençoe a cada um né é espero que cada um realiza o sonho de vocês é o sonho da gente realizado vocês e se você tiver interesse nessa nota tem contato comigo aí que a gente tem várias disponível um forte abraço que deus abençoe a cada um e espero que realize todos os seus sonhos beleza valeu meus amigos fui e até o próximo caso você interesse em contato comigo ok